Eita, papai tá ganhando o calinho da mamãe. Meu papai, meu papai, meu papai. Que é calinho? Nossa, aqui saiu um pouco dela. Que é calinho de papai ou da mamãe? Cabelopsita? Calopsita? Calopsita da... Vem cá, vem cá então, vem cá. Deixa eu pegar ela, amor. Não. Vem, ela quer não sair, amor. Você é ciumento, é? Vem cá, vem. Papai, papai, papai pega. Vem cá, tira esse pé daí de trás. Pronto, tu quebrai minha perna. Tão amor, tão gostosa, tão tudo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que coisa mais linda do mundo, gente. Que coisa mais linda dos... Ai, gente. Ai, gente. Fala oi, gente. Oi, pessoal. Fala, tem alguém aí? Diz esse lugar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, toque, toque. Que é Jesus querendo entrar. Vem, Senhor. Aqui é o seu lugar. Ai, gente. Que coisa gostosa. Cadê o papai? Ai, meu cabelo. Cadê o papai? Eita. Ai, vou morder ela, gente. O que ela quer? Tio, 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 tio. Sabe? Sabe? Essa menina aqui, ela morde. Mordeu o papai na piscina duas vezes, papai. Ai, meu... Ponto, ponto, ponto. Não, me dá, me dá. Ela quer se fumar, Jorge. Toma o telefone. Mãe, fala pro pessoal. Fala oi, pessoal. Daqui a 40 dias é meu aniversário. Vocês vão mandar presente pra mim? É? Fala, meu aniversário. Ela tá botando o dedo, gente, na tela. É ela, gente, que tá filmando. Eita. Saiu, não? Não. Ela botou. Fala, meu aniversário, gente. Dia 5 de maio. Não, ai, ai, ai. Na boca não pode tirar o telefone da boca, tá, papai? Ih, mamãe. Vamos na mamãe, vamos na mamãe, vamos na mamãe, vamos na mamãe, vem. Vem na mamãe, vamos na mamãe, vem. Vem, 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 vem. Eita, eita. Papai ajuda, papai ajuda, papai ajuda. Vem, 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 papai, vem, papai. Você é, meu Deus do céu, é? Você é, meu Deus do céu, é? Meu amor todinho, é o meu amor todinho, é o meu amor todinho, é o meu amor todinho. Vem, 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 com ele e papai, vem. Vem com ele e papai. Vem. Vem com ele eita, 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 que isso? Que isso, gente, que isso? Que isso? Olha lá, você pode cair. Você pode cair. Vai cair, não, papai de beijo. Tem coquinha aqui, deixa eu ver se tem cosquinha aqui A formiguinha é pequenininha Mas ela faz uma cosquinha Quando ela sobe na barriguinha A formiguinha é pequenininha Mas ela faz uma cosquinha Achou! 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 Cadê o papai? Achou! Vamos lá ver a vovó, vamos lá ver a vovó Vamos na casa da vovó Fala vovó, daqui a pouco estamos chegando aí Vamos lá visitar a vovó, o vovô A titia Vamos lá? Vamos? Eita gente Não pode, por aí você cai meu amor Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 é Jesus querer entrar Sim, senhor, aqui é o seu lugar Sim, senhor, aqui é o seu lugar Fala pessoal Fala pessoal Fala, curte o meu canal Deixa um comentário Segue o nosso canalzinho É, 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 o que que foi? Vem papai, vem papai Vem, vem, vem Vem Quer não, papai não? Quer papai não? Quer papai não? Você não quer papai não? Não quer papai não? Não? Meu Deus Você não quer papai não? Alô? Alô? É, alô? Alô, o telefone está tocando Eita, meu Deus Deixa o telefone até, gente Telefone tocando Alô? Alô? Maitê? Alô? Alô? Maitê? Alô? Alô? Oi Oi, Maitê Você está aí em casa? Está brincando? O que você está fazendo? Vai, dança Papai, dança Dança A galinha pintadinha E o galho Galijó Galijó Dá tchau, pessoal Fala tchau Fala beijo, gente Tchau Vou papar agora Estou com muita fominha Fala beijo Beijo Manda beijo para eles Manda beijo Manda beijo Beijoca É do beijoca Não quer mandar beijão Não? É do beijo Manda beijo Alô? 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 Tchau, gente Manda beijo Obrigado.